Vamos falar aqui da Luiz Ambiel, quando a Luiz Ambiel veio aqui no programa, ela contou uma história da sobrinha dela. A Luiz Ambiel, quando ela sai da fazenda, ela vem participar aqui do Balanço Geral, ela senta aqui, conversa com a gente, e ela disse que a sobrinha dela não tinha o nome do pai na certidão de nascimento, porque o irmão da Luiz Ambiel, o pai da menina, morreu em um acidente, quando a namorada estava grávida, a mulher estava grávida, ele não viu a menina nascer. Depois que ela contou a história aqui, o caso andou, e agora saiu o resultado da exumação e o teste de DNA foi feito. Então agora saiu o resultado. A menina finalmente poderá ter o nome do pai na certidão ou não? Está confirmada? A garota é sobrinha da Luiz Ambiel? Fabiola Raipert vai informar agora qual o resultado. Só para você ter uma ideia, essa história trazida aqui pela Luiz Ambiel, foi uma história muito emocionante, quando a Luiz Ambiel trouxe a história a primeira vez. A Luiz Ambiel, ela encontra o irmão, o irmão descobre que a mulher está grávida, mas ele não vê a filha nascer. E esta menina está crescendo sem o nome do pai em seus documentos oficiais. Só que depois que ela veio aqui, eu queria enaltecer a força do nosso programa, o caso avançou rapidamente, o exame de DNA foi feito e o resultado já está nas mãos de Fabiola Raipert, que vai contar tudo agora. Fala, Fabiolinha. Ó, eu já vou informar qual foi o resultado, tá, desse exame de DNA. Bem legal. Mas primeiro, deixa eu colocar aqui, Gotino, no ar, o momento em que a Luiz Ambiel fala sobre isso. Esse irmão, ela só localizou depois de adulta. Ela conseguiu encontrar o irmão por meio de um detetive particular. Ah, então, eu lembrava dessa história. Ela não tinha contato com o irmão. Tem pouco tempo de convivência com o irmão. Aí ela contratou um detetive. Isso. É, porque se separou muito tempo, não sabia onde ele morava, não sabia onde ele estava. Isso. Aí ela localiza, vai atrás dele e eles retomam o relacionamento de irmão. Isso. Aí eles acabam tendo pouco tempo de convivência, porque depois ele morreu. E aí a gente vai mostrar agora, quando, o momento que ela falou sobre o irmão e a sobrinha. Vamos ver. É, o preto, a gente tinha muita pouca diferença de idade, né, a gente tinha uma relação muito próxima. Aí, a gente foi separado, né? Vocês foram separados quando você foi doada. É. Aos modos. Deixar a outra família. Quando eu tinha dinheiro, eu contratei um detetive para achar ele. Aí o detetive achou ele em Santo André. Aí a gente marcou um encontro em Dayatuba, ali na rodoviária. Foi muito lindo. A gente se encontrou e a gente se grudou e tudo. Mas tivemos pouco tempo. Ele corria muito com o carro. Ele bateu. Ele morreu num acidente? Morreu. Quebrou o pescoço. Morreu. Deixou a mulher grávida. Minha sobrinha hoje tem 14 anos. Não consigo reconhecer, botar o nome, a gente não consegue botar o nome dele na minha sobrinha. Quando o meu irmão morreu, ele não sabia que essa minha ex-cunhada estava grávida. Eles desconfiavam. Então, quando ele morreu, ela estava grávida de três meses. Quando foi fazer o velório ali, que foi enterrar, essa menina se jogou dentro do caixão para ir junto. Então, o filho, a filha era dele. A gente sabe que era dele. E é uma coisa que a minha sobrinha, ela sofre até hoje. É horrível quando você pega seu registro e fala, pai desconhecido. Ah, é verdade. É verdade. E aí, o resultado, Fabiolinha? Agora saiu o resultado e olha só, o resultado é sim, a menina vai ter o nome do pai nos documentos. O resultado deu positivo para a paternidade. A família não tinha dúvida, mas precisava aí de uma confirmação oficial e agora eles têm essa confirmação. Perfeito. Um alívio aí para a menina, para a família. Graças a Deus. E olha só, a Luísa Biel vai conversar com a gente agora. Olha que presente maravilhoso eu ganhei hoje, que é o meu aniversário, né? Depois que passou a matéria, que vocês começaram a ajudar, tá? Já está quase tudo resolvido, já fez lá os exames. Então, estou muito feliz, queria muito, de verdade, agradecer vocês pelo carinho, por essa força. Estou muito feliz. Fiz brigada mesmo, 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 viu? Um beijão para todos vocês. Olha, olha, ela está bonita, Luísa, né? Está bonita. Ela é bonita. Mas, ó, precisou fazer exumação. Precisou. Nossa, é incrível isso, hein? A família não tinha dúvida. Que loucura. A esposa dele, em algum momento, acho que eu falei namorada aqui, perdão. A esposa dele estava grávida, mas quando ele morreu, eles não sabiam. Olha essa história. E depois que ela veio aqui, ela contou, deu detalhes, o caso avançou rapidamente, o resultado saiu, essa menina vai poder ter todos os documentos, essa viúva vai poder colocar os nomes ali, tudo certinho, né? Nome e sobrenome. Graças a Deus. Importante. Importante. É isso aí. Legal. 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 Legal.